Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá então, rapaziada. Tô aqui com o Kaká. Falei, mano. Dá um salve aí. Salve, salve, rapaziada. Tranquilo? E é isso, mano. Como vocês viram no título, nesse vídeo aqui, a gente vai tá testando o dano das dozes aqui também. E uma outra coisa que eu quero fazer é mostrar pra vocês como faz pra tirar esse delay da doze, cara. Vocês já devem ter percebido que essa doze nova aqui, essa doze de carga, né? Ela tem um certo delay na hora que você vai atirar, o que te impossibilita de fazer uma jogada, tipo isso aqui, por exemplo. Você fica todo bugado por causa desse delay. Porém, essa funcionalidade aí só vai dar pra fazer no teclado e mouse, cara. Você só vai conseguir fazer no teclado e mouse porque você vai necessitar do scroll, cara. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Se eu rola o scroll, ele já atira instantâneo. Diferente aqui do click, ó. Na hora que eu clico, ele demora um milissegundinho ali pra atirar, o que te quebra bastante. Vamos lá, mano. Pra você tirar o delay da doze, basta você vir aqui nas configurações do jogo, vir aqui nos atalhos e colocar pra disparar no scroll, cara. Você coloca ou pra cima ou pra baixo. O meu caso aqui eu uso pra cima, porque pra baixo eu uso pra resetar a build, né? Então, na hora que você rolar o scroll pra cima, ele vai atirar automático, cara. Infelizmente, né, isso é só pra pessoas de teclado e mouse. Por isso, eu acho que a Epic Games talvez não vá deixar isso aí pra sempre. Tá, tem o quesito do reset que tá aí até hoje. Mas esse negócio do tiro aqui, mano, deixa a doze muito roubada. Já que ela tem um dano muito forte e sem o delay, cara, fica tipo assim, fica uma doze utilizável, tá ligado? E uma coisa que eu digo pra vocês aqui é que vocês precisam tentar pelo menos aprender a jogar com essa doze aqui. Porque vai ter hora que você não vai ter uma tática disponível ou a melhor doze disponível. E você vai ter que se virar com uma dessas, cara. Então, eu recomendo vocês aprenderem e tal sobre o dano das dozes e tudo mais. E, cara, é isso, velho. Vamos lá. Eu vou testar aqui a verde, azul, roxa e dourada pra gente testar o dano. Tanto só atirando quanto carregando e atirando. E, mano, é isso. Vamos lá, velho. Vamos lá, Cauizinho. Let's go. Vamos lá, Cauizinho. Então, vamos lá. Vamos testar aqui o dano das dozes, né? Lembrando, cara, que se a gente apertar a tab aqui, a gente tem disponível essas informações aqui sobre o dano da doze. O dano da verde, dessa nova espingarda de carga verde, é oitenta e cinco. Porém, o tempo de atirar dela é muito devagar. A cadência de tiro é zero vírgula oitenta e cinco. Então, pra você dar um tiro e dar outro, demora muito, cara. Me drop a tática verde aí, rapidinho. Vamos parar aqui. Se a gente pegar a tática verde, o dano dela é oitenta e cinco. Tá certo isso? Oitenta e cinco. Ué. Não, é setenta e um. Tava bugado. Ah, tá. Que susto, velho. Tava bugado. O dano dela é setenta e um, porém, a cadência de tiro dela é um vírgula cinco, cara. O que deixa o DPS dela ainda maior do que da nossa outra doze, que apesar do dano ser maior, a cadência de tiro dela é muito devagarzinha. Então, o DPS da tática vai ficar cento e seis contra setenta e dois da espingada de carga. Pra quem não sabe o que seria DPS, é tipo, dano por segundo. Se você pegar e ficar atirando assim, você consegue dar cento e... Cento e seis vírgula cinco dano por segundo, entendeu? Então, cara, tipo, se a gente for fazer uma comparação aqui, talvez a tática se saia melhor nesse quesito do DPS. Porém, essa doze aqui, ela tem uma funcionalidade diferenciada, que é você poder carregar o tiro, cara. Isso aqui meio que dobra o dano dela. A gente vai descobrir aqui. Eu não sei direito ainda, na real. Vamos lá. Eu vou te dar um tiro full carregado no meio do peito aí. Meu jogo deu uma travada, beleza? Vamos ver aqui quanto de dano isso vai dar, velho. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Ó, tá totalmente carregado. Ó, cento e trinta no peito, cara. Rapaz, vamos lá. Agora eu vou te dar um tiro de tática full carregado no peito. Full carregado, no caso, o tiro normal da tática, né? Let's go. Setenta e um. Então, com essa outra doze, você tem chance de dar, tipo, cento e trinta de dano no cara. Com a tática, você não consegue, né? Então, vale a se pensar também esse quesito aí do dano carregado, cara. Agora, agora eu vou fazer o mesmo teste, porém, na cabeça, mano. Vamos lá. Eu vou dar o tiro full carregado na cabeça. Vamos ver quanto de dano a gente consegue dar aqui no cauzinho. Cento e noventa de dano. Ele morreu só porque não tava full life, mas cento e noventa e um de dano é o que a gente consegue dar com o tiro full carregado. Da doze é verde, né, no caso. Agora, com a tática verde, vamos lá. Vou dar um tiro full carregado aqui. Cento e seis, cara. É, tipo, é considerável, tá ligado? Cento e noventa e um é muito mais. Tem muito mais chance de você matar o seu inimigo. Principalmente early game, que a rapaziada não tá full shield ainda. Então, tipo assim, eu até falei no vídeo de lançamento da Season, que eu fiz aqui no canal. Mano, se essa doze, o tiro principal dela fosse sem delay nenhum, como a gente tá conseguindo fazer com o scroll, e você tivesse a opção de carregar, seria uma doze muito boa, cara. Seria, tipo, interessante ela. Porém, esse delay do tiro primário, velho, mano, quebra totalmente, velho. Cara, eu tô muito lagado. Eu não sei porquê. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Olha isso, mano. Eu tô lagando demais, velho. Que ódio, cara. Tá caindo pra vinte e cinco. É, o meu tá dropando muito. Aí, ó. Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Ó, rapaziada, agora comparando aqui da Tática Azul com a Espingarda Azul, temos 75 de DPS da Espingarda de Carga contra 112 de DPS da Tática, velho. Vamos lá. Vamos ver se essa aqui já vai tá matando com um tiro na cabeça, mano. Vamos ver. Ó, vou carregar totalmente e vou dar um tiro só na cabeça. Ó, duzentão. A Tática, a Pump Azul já tá dando duzentão na cabeça. Então, é o que eu falei. Já vale a pena você começar a pensar em usar por esse quesito de você poder carregar, né, a doze, cara. A Contra, vamos ver o dano da Tática aqui. Ó, 112 eu daria na cabeça de Tática. Mas tem o negócio do tiro da Tática ser rapidão também, né? Você tem que, mano, você tem que estudar isso tudo. Vamos lá. E pra finalizar aqui com a Tática Roxa e a Pump Dourada. Vamos ver aqui quanto de dano eu dou na cabeça. Let's go. Ó, duzentos e nove. É mais ou menos como se fosse a Pump Dourada, porém você errando um pallet, mano. Dá duzentos e nove com a Pump Dourada antiga, né? Vamos lá. Let's go. Vou dar um tiro com a Tática agora no teu crânio. 118. Mano, eles nerfaram muito isso aqui, velho. Eu lembro que dava, tipo, 155, se eu não me engano, com a Dourada, se eu não me engano, alguma coisa assim, velho. Foi muito nerfado, velho. Por isso que, tipo, a Pump tá virando uma opção agora. Porque a Tática foi nerfada, velho. Vamos lá. E você pode combinar ela com a SMG também, mano. Exato, exato, é. Pra finalizar, né? Você dá esse dano massivo e finaliza. Vamos lá. Agora com a doze lendária. É, 125, 124 o DPS da Tática e 83 o da Espingarda de Carga. Let's go. Vamos ver quanto de dano vai dar na cabeça. 220. É como se fosse a Pump Dourada mesmo, cara. Duzentão. 220 na cabeça. Cara, pra mim, na minha opinião, na minha sincera opinião, apesar da gente só conseguir dar 124 na cabeça de Tática, eu acho que ainda vale a pena levar a Tática no lugar da Pump. Principalmente se você for de console, né? Que você não vai estar tendo o benefício do scroll aí, cara. Pra atirar instantâneo. Mas, mano, como eu disse no começo, vale você estar treinando com essa 12 aqui também. Pra, tipo, se você precisar usar ela, você vai conseguir, entendeu? Uma dica que talvez eu daria pra você jogar com essa 12. Jogar de forma defensiva, mano. O cara vai te ruxar, tá lá quebrando a sua build pra... Você só tá aqui, ó. Só tá aqui, ó. Só tá aqui, ó. Uma panela de pressão, só esperando o inimigo, fi. Na hora que ele vem, você só dá uma, véi. Laguei, beleza, tudo bem. Mas é isso, mano. Uma forma de jogar com essa 12 seria de forma defensiva. Agora tu vai querer buildar no cara e tentar dar uma bala nele. Aí você vai se complicar todo, véi. Tipo, não dá, entendeu? Tipo, é muito, muito delay, véi. E, rapaziada, pra finalizar também, cara. Eu queria deixar uma pesquisa que eu fiz lá no Twitter, mostrando aí pra vocês. Como tá a porcentagem de pessoas que estão usando a Tática e de pessoas que estão usando essa Pump nova aqui, né? E, cara, a Tática ganhou de lavada, mano. Se bem que eu fiz bem no início, assim, e tal, e o pessoal não tava sabendo usar a 12 direito. Mas, mesmo assim, mano, foi tipo 75% versus 25%. Então, realmente, a Tática ganhou de lavada. Eu falo pra vocês, talvez, pegarem um pro player que vocês se inspirem em alguma coisa assim. E analisar de que que ele tá jogando. Se ele tá jogando mais defensivo com a Pump. Ou se ele continua rushando com a Tática. Vai muito do estilo de jogo também, né? Eu sou um cara, mano, que eu tô constantemente rushando. Se eu for com essa Pump nova, cara, não dá, mano. Não tem como. É, tipo, por mais que eu consiga dar esse tiro rápido no scroll. Mas não é a mesma coisa de você dar esse tiro com o clique do mouse, velho. É muito diferente. E, cara, considerações finais. Eu, particularmente, como eu falei, acho que eu ainda prefiro a Tática aqui. Talvez por questão de costume. A Pump não é uma dose ruim. Porém, eu acho que ela precisa de umas modificaçõeszinhas ali pra ficar usável, mano. Porque, sei lá, tá esquisito. Esse delayzinho que ela tem, mano, acaba com a dose, tá ligado? Tipo, se ela não tivesse o delay, com certeza seria uma dose muito utilizável. Olha isso, como fica fechadinho, mano. É, mano. Tipo, dá pra gente dar um dano nele bem de longe. Deixa eu ver se eu consigo te dar 200 daqui. Olha isso, 215 daqui, mano. Isso é louco, velho. Pra tu ver, mano. Tipo, não é uma dose ruim. Porém, eu acho que na atual situação dela, ela precisa de umas modificaçõeszinhas. E, vale também vocês tomarem cuidado, cara. Porque tem uma rapaziada que tá jogando bem com isso aqui. E tá dando um dano massivo. Olha isso, 125 nessa distância, cara. Se vocês não tomarem cuidado, velho. Olha isso, 122 no corpo, nessa distância, mano. Você vai passar raiva se não tomar cuidado. Fica lá em cima, lá. Fica lá em cima, lá, de novo. Ó, vou dar um tiro de tática aqui no seu peito. Vamos ver quanto vai. 50, metade do dano, tá ligado? Ó, na cabeça agora, 50 também. Metade do dano também. Então, é aquilo, cara. Vai de estilo de jogo. Cara, é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Queria agradecer o Kaká, que me ajudou aqui. Lembrando, rapaziada, que o canal do Kaká tá aqui na descrição. Quer falar alguma coisa? Só passar lá, rapaziada. Tá assistindo vários vídeos, espero que vocês curtam. Passa lá, tamo junto. É isso. Kaká também faz vídeo de Fortnite, rapaziada. Moleque que tá sempre jogando comigo no duo, no trio aí. Então, mano, é isso. Se você gostou, deixa o like pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. E é isso. Não tem mais muito o que falar. Obrigado por assistir e falhou! E aí